Bom dia pessoal, hoje eu já tô aqui na mesa que eu já vou mostrar fazer o molde para fazer, é um trilho de mesa, mas dá para fazer um tapete também, dá para fazer o que quiser, porque ele é bem bonito assim, dá para o tapete, para o trilho, então daí aqui eu vou pegar um retângulo de 40 cm de altura, por 8 cm de largura, daí eu dobrei aqui para marcar bem o meio aqui nessa parte de baixo aqui, fiz até um risquinho aqui, onde é o meio, daí a partir do meio eu vou medir 1,50 para cada lado, aqui 1,50, deixa eu fazer aqui, aqui, daí dá 3 cm aqui embaixo, do meio 1,50 para cada lado, dá 3 cm, daí a gente pega desse risquinho que a gente fez ali no 3 cm, pega lá de cima, bem no cantinho e vai até o risco aqui, e do outro lado aqui também assim, encosta lá em cima e vem até no risquinho aqui embaixo, em cima ali fica inteiro, é bom usar um papel mais grosso, eu coloquei duas sulfites dobradas assim, ó, daí fica assim, ó, daí que eu fiz essa que eu usei aqui, eu coloquei em dupla, daí para ficar mais grosso, vou fazer com papelão também, para deixar bem grosso, daí aqui os tecidos que eu cortei com essa medida, ó, daí vai, eu vou fazer blocos assim, vou costurar 8, 8 desse tecidinho assim, cada bloco, então aqui eu já deixei separado 8 aqui, eu vou mostrar como que eu faço, e vai ser 6, 6 vezes 8, vou fazer 6 desse que eu vou fazer aqui, vou costurar ali para mostrar, agora eu vou costurar aqui, ó, eu costuro as duas partes largas ali para cima, tanto faz também, pode virar, começar com o lado mais estreito também, aqui faz uma costura, um pé de máquina e dá retrocesso, aí vou costurar 8 faixas assim, nesse aqui, Ó, agora eu terminei isso aqui, ó, ele está com 8 faixas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, agora vou fazer outro com a mesma quantidade de faixa, pode usar umas cores diferentes, mas algumas pode até repetir, porque às vezes não tem tantas cores, aqui hoje está tudo só uma igual, vou fazer mais um igual a essa pinta, a gente tem que sempre acertar essa parte de cima, aqui ó, que às vezes dá uma diferencinha aqui embaixo, daí corta aqui embaixo, e às vezes na hora de cortar o tecido corta um pouquinho maior. Ó, agora que eu costurei, né, os dois aqui, daí a gente vai virar um, com o lado estreito aqui, encosta no lado que é largo, ó, daí ele vai fazendo uma curva assim, ó, ali também, daí eu vou costurar seis desse aqui junto, e daí a gente encosta aqui, ó, ó, a parte larga com a parte estreita ali, daí vai fazendo assim até o final, dá para fazer o tamanho que eu quiser esse aqui, o meu aí vai ficar bem grande, porque com seis desse aqui vai ficar dois e quarenta, eu quis fazer bem grande, para pôr na mesa grande, ó, como que fica dois juntos costurado, e outra coisa, é bom sempre fazer o par deles assim, não ímpar, por exemplo, quatro, seis, oito, dez, porque daí ele termina um com esse lado fino para um lado, e o outro para o outro, para ficar assim, combinando, então agora eu vou pegar os outros, ó, daí eu vou usar um tecido, ele é grossinho assim, mas não é matelassé, eu não quero que fique muito grossão, daí ele está com cinquenta e cinco de largura, que eu vou deixar mais largo para costurar primeiro, para depois recortar, em volta eu vou colocar viés dele, daí aqui ao meio, ele está com dois e quarenta aqui, só que ele vai sombrar um pouco, ó, daí aqui terminou com o lado fino para lá, e aqui terminou para cá, daí eu risquei o meio, daí eu risquei o meio, está com cinquenta e cinco de largura, então daí o meio dele vai ser em três trabalhados desse, ó, um, dois, três, daí aqui onde que é que terminou, deixa eu ver aqui, o três é aqui que termina, então aqui, ó, eu vou dar o meio aqui, vou pôr um alfinete desse, que não sai do lugar, que não escapar, daí ali no final, ó, daí ali no final eu dobrei, bem no meio aqui, para saber mais ou menos, que não dá muito certo, porque ele é curvado assim, só para ter uma ideia aqui, ó, dá para deixar bem no meio ali, então daí eu vou costurando bloco por bloco, eu não vou fazer faixa por faixa, eu vou costurando alguns no meio aí, sabe, não vou costurar todos, que é muito, né, eu acho que eu vou começar nessa, nessa daqui, ó, então daí eu ponho os alfinetes aqui, eu estou ponhando desse outro alfinete, que daí ele não fica escapando quando é grande, assim, a costura vai ser meio atravessada aqui, ó, vai ser assim, daí eu vou fazer, acho que pulando de três em três, ó, vou fazer a costura aqui, daí eu vou pular esses três, faço uma aqui, daí vou indo assim, tá, então vou ali costurar. Agora eu costurei tudo, sobrou um pedaço, depois eu vou passar a medida que ficou depois de pronto, agora eu vou recortar tudo, para depois colocar viés, essas partes que sobram aqui, dá para usar, hein. Agora eu vou colocar o viés ali, eu cortei, eu mesma fiz esse viés aqui, é só cortar o tecido atravessado e fazer, dá para usar aqueles comprados também, daí eu vou fazer assim, eu vou colocar o viés aqui, nessa ponta e lá, para depois fazer assim, igual eu faço com os tapetes, e daí é mais fácil, porque eu não gosto de fazer aquelas curvinhas ali, então aqui a gente põe no tamanho ali. Ó, deu viés, eu corto com quatro centímetros de largura, esse que eu faço, e dá certinho, se eu cortar maior, parece que não dá muito certo. Ó, agora aqui eu vou colocar o viés do lado, igual eu faço nos tapetes, eu deixo sobrando um pedacinho ali, para virar, eu já até, dá para virar aqui, quando costurar. Devei fazer dos dois lados, assim. E agora aqui eu vou colocar o viés do lado, que eu faço com alguns pedacinhos. E aí Amém. Ficou assim, agora eu vou medir para vocês verem o tamanho que ele ficou, porque o tecido aqui de baixo estava R$2,40, agora a gente vem nessa parte aqui, para ver o tamanho, aqui R$1,50, R$1,60, R$1,70, R$1,80, R$1,90, R$2 metros, 2 metros por R$1,40, ficou bem linda para pôr na mesa, mas dá para fazer tapete também, se usar jeans embaixo, deixar mais grosso, bonito. Vou mandar um beijo, um abraço aqui para uma escrita. Maria da Luz da Silva de Cocal, do Sul em Santa Catarina, Cocal do Sul em Santa Catarina. Marlene Ferreira de São Paulo, Iracémara Luz da cidade de Macaipa. Um beijo e um abraço para vocês, para todos os inscritos, que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!